Hum, além de ter seu programa cancelado no SBT, o apresentador Ratinho sofreu outros golpes profissionais nos últimos tempos. Você tá sabendo do que tá acontecendo? Se liga! Fala galera! Muita gente questionou o último vídeo que a gente fez falando sobre o apresentador Ratinho, o Carlos Massa, que pra mim e pra muita gente é um dos maiores apresentadores da TV brasileira. Porém, não é mentira, não é fake news. O programa do Ratinho, sim, foi cancelado porque estava com baixa audiência, a maior baixa na audiência nos últimos tempos. O SBT, então, preferiu aceitar as recomendações do Ministério Público e do Governo de São Paulo, que retirou todos os auditórios do ar e colocou um pouco o Ratinho pra pensar. Como assim? Como assim? Como assim? Segundo o Ibope, o Catar, o programa do Ratinho tem tido uma das piores audiências. Pra completar a vida profissional do Carlos Massa, do Ratinho, ele entrou numa parceria com o Eduardo Costa, que deixou a parceria com o Leonardo para a turnê Cabaré. Eduardo Costa levaria a turnê para todo o Brasil sozinho, solo, em parceria com o Ratinho como empresário. Porém, hum, essa turnê vai ficar para depois da quarentena e parece que Ratinho investiu muito dinheiro. A gente até viu na internet alguns sites informando que o show de gravação não contou nem com 50% do público esperado. Ratinho tem apoiado o presidente Jair Bolsonaro em tudo que Bolsonaro fala e boa parte da população, até mesmo quem vota no Bolsonaro nessa coisa de quarentena, de Covid-19, não tem concordado em tudo com o presidente. Ratinho tem e aí tem afetado um pouco na audiência. O SBT quer melhorar. Vamos entender a história. Por que o bloco social e muitos sites falaram em cancelamento do programa do Ratinho? Bom, após a última segunda-feira, onde o apresentador fez um desabafo extravagante, usando até palavrões para defender o presidente atacando a imprensa, o SBT preferiu que era hora de tirar o programa do ar. Bom, o que é que o SBT vai fazer agora? O programa do Ratinho vai ser reformulado com o Boteco do Ratinho, que era o momento na quarta-feira onde o programa conseguia até passar a TV Globo. Vai voltar ao ar? Deve voltar sim. Silvio Santos tem uma grande parceria com o Carlos Massa, mas provavelmente não gostou das últimas atitudes do apresentador. Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau.